Tem mais uma pergunta aqui da Beatriz Mello, antes de a gente continuar falando da Laude aqui, mas ela fala da Laude, né? Ela fala, a Laude, com o Valorant, entendeu que é importante ter um experiente no time que orienta um monte de pirralho, então não gasta muito e forma muita lenda. Não gasta muito? Rapaz, Beatriz... Não, mas inicialmente não. Você acha que o Tutu e o Calãozinho entraram, tipo, recebendo uma rasgada de dinheiro? Não. Vão renovar bem. Vão renovar bem demais. Vão renovar bem. Na mesma coisa, o Aspas e o Laude, os caras não chegaram ganhando uma rasgada de dinheiro. Então ela vai aqui, ela forma, profissionaliza, godes, e aí... Mas eu não acho que isso é um formato aplicável pra todas as lines. Porque, por exemplo, lá no LoL teve o Brancy, que foi o mesmo padrão, só que era um, não era um distribuindo conhecimento. Era um, quatro experientes. É, eram quatro experientes e ele. Aí agora, cinco experientes. Isso funcionou muito bem no Valorant, que eu acho que funciona muito bem porque também é um jogo novo. Então não tem um gap de conhecimento grotesco. Então todo mundo que entra agora no Valorant e é muito bom, consegue decolar rápido, porque não tem um faker ainda. Não tem uns caras que é tipo, eu já entendo isso aqui perfeitamente e eu tô muito na frente. O jogo tá mudando muito ainda. Tem muito mapa saindo, muita gente saindo. Então sempre tem coisa nova pra você aprender. Mapa mudando, às vezes. Tem muita coisa, arma mudando, que acontece como acontece. Tem muita coisa mudando que meio que reseta o conhecimento o tempo todo pra dar a chance. E sobre isso, inclusive, eu falei o bagulho de não pagar, porque assim, a Laut tem muito custo, porque ela dá uma estrutura gigante pros jogadores. Tá agora com, setando melhor ainda a base deles no NA. Então tipo, tem muito custo envolvido. Mas eu entendi o que ela quis dizer, que eles não fazem um all-star team sempre. É, o investimento inicial ali, o salário inicial não é gigantesco, porque o cara é um aposta. Aí o cara vai lá e fica gigante, aí a renovação ele também. Tá, aí volta no... É o Tom Brain Effect. Não sei se você vai ler outro Superchat, porque já volta na conversa que a gente tava tendo. Vou ler mais um então aqui. Então lê mais um que eu vou dar esse gancho depois. O Sweet in Brasil, que tá sempre aparecendo também, mandou 11 dólares canadenses. Dale! E mandou, vai ter um MD3 com os narradores? Eu sou fã do Gruntá desde que ele começou em 2012. E ele tem uma história incrível. Adoraria ver uma live com ele e o Colossus falando sobre circuitão e CBLOL. Vamos sim, vamos fazer live aqui. Live é ótimo. Vamos fazer MD3, podcast, com todas as pessoas possíveis. A história do Gruntá é pouco contada, é uma história interessante. A gente já fez uma... Ah, vocês não estavam nesse episódio, era só eu... Não é a época do nosso podcast de áudio, né? Foi eu, Gruntá, Camila, a Camilota, né? E o Colossus. Eu acreditei nesse aí, inclusive. A gente fez um podcast muito engraçado. É engraçado. A história dele é sensacional. Porque tem a Camilota rindo de porquinho. Não, é verdade. Muitos descobrindo que a Camila ri porquinho. O programa parou várias vezes por causa da risada dela. E você editou todas. Esse foi o que eu editei. Acho que foi o primeiro que eu editei, inclusive. É, a gente revezava. Mas sobre isso, cara, com certeza também. Eu tenho um carinho muito grande pelo Colossus e pelo Gruntá. Primeiro pelo Colossus. Porque eu comecei... Antes dele virar caster, eu vi os vídeos dele no YouTube. Ele fez uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive técnica pra fazer. Aquele de olho na play, não é isso o nome do quadro? Ele tinha uma sensibilidade pra... Óbvio, lá fora você fazia isso já. Mas é um tipo de vídeo que dá muito trabalho. Eu não sei se foi ele que editou, ele arranjou um editor. Mas tipo assim, se esse vídeo não for muito bem feito, ele tem que ter um feeling do que é a jogada que é interessante. E a edição do jeito certo. Se ficar bom, fica incrível e ele conseguir fazer. E o caso do Gruntá é porque ele não me narrou como player. Então, quando ele tinha cabelo todo preto ainda. Quem gosta muito do Gruntá tem que agradecer muito a minha apendicite. Ele falou isso num programa que ele fez uma vez. Ele mandou assim, uma santa apendicite do chefe. Porque... Foi de verdade. Em 2019, eu tive apendicite. E foi na semifinal do Mundial. E aí eu fui fazer uma cirurgia de emergência. E aí o Gruntá entrou no meu lugar e no outro ano ele entrou fixo. Tá ligado? Porque o outro boco saiu. Então, foi apendicite e botou o Gruntá zero no seu veló. Apendicite Pay. Voltando lá. A gente estava então no ponto da Loud, dos investimentos? Então, ela estava falando sobre investimentos. Eu acho que... Eu fiz aquela alusão lá do Play, do YouTube. Exatamente por quê? Acho que a criação da Loud pro Play Hard na época. Como o próprio Chepe colocou. O YouTube dava muito mais dinheiro. E, na verdade, não é só que o YouTube dava muito mais dinheiro. Essa parte dele falar... Eram as duas coisas, Chepe. Ele entregava mais e ele dava mais dinheiro. O YouTube teve diversos momentos em como ele entregava as coisas. Por exemplo, a gente tem, obviamente, o boom do Minecraft, que é muito conhecido, porque é uma coisa que é recente, mas nem tanto. Mas ele sempre tem um boom de certos assuntos ou boom de visibilidade. Teve o boom do Minecraft, todo assunto de Minecraft, tipo, a homepage de muitos YouTubes do mundo inteiro. Era só Minecraft, independente se você tinha tanto interesse ou não. Parecia um site sobre Minecraft. Inclusive, é, teve esse momento. Teve um momento de podcast, a gente tá vivendo o pós, né? Os podcasts que sobreviveram, como o nosso aí, continuam... Não é nem que sobreviveram, mano. Não para de sair podcast novo. A galera tá muito no... Não, mas é que tá. No bote errado, mano. Teve um momento de podcast. Em Santos, tem podcast local. Tipo assim, pensa. O que o cara tem na cabeça? Qual que é a audiência que ele vai ter para o bagulho ser sustentável? E pior, eles anunciam em outdoor. Já viu isso? Anunciar um canal de YouTube numa mídia... Cara, vou te falar uma parada. A Fefa, minha esposa, trabalhava lá uns anos atrás, numa agência que cuidava de algumas contas, assim, de coisa normal. Tipo, se ela era social media, tipo, sei lá, era uma agência que tinha uma manteiga, um hospital, e aí o dono dessa agência, né? Ele meio que gostava de aparecer. Dono de agência, é o padrão. Ele tinha uns... Não lembro o que ele fazia, assim, tinha um site que ele falava coisa, alguma coisa assim. Aí agora, essa semana passada, em casa, na tarde de boa, o celular toca. E aí ela normalmente fala, nunca atende celular. Mas como a irmã dela botou ela de referência para alugar, ela vai tocar de casa, e aí ela tá vendendo tudo. Daqui a pouco ela começou a rir, né? Tipo, e aí eu falei, o que foi, amor? Aí ela, não, tipo, meu ex-chefe, aquele lá, ele tá disparando mensagem automática. Olá, venha conhecer o meu novo podcast. O não sei o que lá. O telefone, porra. O telefone. Aí é o fim da Picasso. Caralho, Vicente, em 1998, porra. Mas é o que eu falo. Ele deve ser um cara mais velho, né? Imagina, tipo assim, você tá dirigindo. Você tem três segundos pra ver uma parada. Você vê um outdoor. Podcast sobre negociação de veículos. Sei lá, uns bagulhos. Sempre uns temas sem... Aí você fala, não, vou decorar isso aqui. Deixa eu frear meu carro no meio da avenida e acessar o QR Code. Nossa, muito sem sentido. Não, mas assim, só pro pessoal entender. Não é que podcast não é uma coisa boa hoje em dia, tá, gente? Continua sendo algo relevante. É um formato que pegou aqui no Brasil. Um formato que já existia lá fora. No podcast MesaCast, né? MesaCast, MesaCast. O podcast já existe há muito tempo. O Vamato que pegou no Brasil, há uns anos atrás, o Flo foi o grande pioneiro. Depois veio o Podpah muito bem também. Mas assim, a grande ideia é que se você criava um podcast na época que estourou tudo, o YouTube, ele pegava o seu podcast, ele entregava como se fosse aquele garçom refinado. Você honra um podcast pra todos os viewers e puxava o podcast. Não, um garçom no barbacoa. Um garçom no barbacoa. Sabe, que ainda vem com a... Tibone de Cordeiro. Com o Portano e História do Prato. É disputado. Entregava você pra todo mundo. Canal de Cortes, nossa, entregava que é uma loucura. Nossa. Agora, podcast continua relevante? Claro que continua. Sim. Mas a entrega é uma entrega mais complicada, é uma entrega que não chega pra todo mundo, tem mais limitações, então o YouTube, ele tem dessa. Agora, os canais de corte do corte do corte também... Mas aí já caiu muito. É, sumiram. Então, antigamente isso aí, cara, se estourou de uma forma que o... Porque o YouTube não tava... O Algaritmo, ele vê a situação, ele viu que tinham vídeos pequenos que estavam dando muito certo, vídeos grandes que estavam dando muito certo, do mesmo assunto. Então, querendo ou não, isso pra plataforma era algo muito bom. E o YouTube, ele tem dessas. Tanto que, quando a Laude entra, não só a Laude, mas as outras orgs que apareceram com o Free Fire, inicialmente, né? Eles aproveitaram essa febre do Free Fire porque existe uma conexão muito grande entre você estar jogando no seu celular e assistir no seu celular. E eu já morei com a galera do Free Fire, lá da B4, já conversei com os meninos que jogavam no iDrift, e depois o Honor of Kings. E eles, logicamente, são fãs de Free Fire e acompanharam essa explosão de todas essas orgs. E era muito cômodo. No mesmo dispositivo móvel, você tava o tempo todo acessando os vídeos dos caras, vivendo aquilo. E tem um diferencial também. Quando tem um cenário começando ou explodindo, e você tá fazendo parte desse momento, isso é algo muito especial. Então, aquela primeira explosão do Free Fire coincidiu muito com a Laude. E não necessariamente porque a Laude ganhou de cara, nada do tipo. É que realmente eles produziam um conteúdo muito bom com esses personagens, e surgiram também, e aí entra no que você falou, muitos influenciadores da Laude. Aí é o grande ponto que, pra mim, foi aí que o bagulho... Eu acho que a sacada da Laude foi assim. Eles entraram como um hub de criação de conteúdo e que eles iam ter um time. Só que na hora que eles foram pro time, eles escolheram o Free Fire pra abrir as portas, e eles entenderam o público de Free Fire. Eles entenderam que o público de Free Fire era um público que gosta de conteúdo. Eles não se ligam tanto no esporte. Assim, isso é um fato, sabe? Não precisa... Não é desmerecer nada do gênero. Por exemplo, é só você pegar os conteúdos que priorizam o esporte Free Fire, e você vê que normalmente eles são muito pequenos. Vamos pegar aqui o exemplo. Você trazia um jogador de Free Fire. A gente trouxe aqui alguns jogadores de Free Fire com milhões, 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 milhões. A audiência era muito baixa. Tinha um podcast que, não sei se tá em atividade ainda, do Samuka, que era um podcast só de Free Fire. E os views eram baixos em geral. Assim, eram views... Eram baixos comparados com o que se espera. É isso. Comparado com a pessoa. Ah, sim, é isso. Comparado com o que você... Pô, você tem um convidado de 10 milhões. É que você trouxe o baque aqui, pô. O que é que você espera de um convidado de 10 milhões? Cê agarra, porra, um monte de gente assistindo. Aí, num podcast especializado de Free Fire ainda. Tipo, pegava pouquíssimas pessoas assistindo. Então, o público do Free Fire, em geral, não tô generalizando 100%, mas assim, em geral, eu não tô generalizando, é foda, né? Mas assim, o público do Free Fire, por amostragem, por amostragem técnica, né? Que a gente já analisou. Eles preferem esses conteúdos mais descontraídos, da brincadeira. Mais rápidos também. Mais rápidos. Que foi onde a Laude percebeu essa genialidade e entregou muito bem. Então, eles... Por isso que eles, talvez no início, não ganharam tantos títulos. Porque não era nem esse o grande intuito. Eles queriam fortalecer a marca da Laude, fazer eles ficarem grandes. E a partir daí, quando eles tiveram recursos suficientes, que eles entenderam que podia ser muito maior do que só aquilo, aí eles começaram a expandir a brincadeira pra outros lugares e acabou dando muito certo. Mas onde que o Prieto acertou muito, na minha visão, e lógico, só quem tá lá dentro vai ter certeza disso, mas eu acho que a parte que você pegou bem é a inteligência em oportunidade. Porque, beleza, se você vai entrar com influenciadores, monta uma mansão, coloca todos eles pra morar junto e a sua equipe vai lá e grava com todo mundo. Eu acho que é isso. Eu acho que se sintetizou, talvez seja esse o grande mérito, a grande parada da Laude. Eu acho que eles são muito assertivos nas oportunidades e timing, sabe? Tipo, a gente... Pô, conseguimos aqui uma vaga de LOL. Como que funciona a LOL? É a mesma coisa? Porque no começo do LOL, eles vieram com a mesma coisa que eles faziam antes. Premold. É. Aí, de repente, opa, eles são muito ligeiros em falar, isso aqui não funciona. Aqui o bagulho é sério. Aqui os caras acham que são NBA. Vamos fazer uma parada NBA. Os caras aqui não dançam. Os caras são popstar. Eles chegam com... Né? Desse jeito. Ah, no Valorant é desse jeito. E eles vão adequando muito rapidamente e começaram a pegar influencers atrelados aos esportes. Pô, pegar o coreano pro Valorant foi, tipo, genial. É... Eu acho que isso é a sacada. É porque o coreano tava todo mundo disputando, né? O coreano já era big deal antes de qualquer coisa. Aí tava todo mundo, vai onde é onde é. Mas todo mundo sabia que ele ia pra LOL, no final das contas. Então, é isso, tá ligado? Eu acho que eles são muito bons em entenderem o que que o público quer e o que precisa ser feito. Né? É, tipo... É isso. Tinha uma janelinha ali que tinha Sassi e Sadak e um baita time dando sopa. Sim. Os caras vão... Aproveitaram. E vêm de voadora na nuca. Aí montaram um time de LOL. Primeiro ano, porra, bem aquém do que eles queriam. Aí o do LOL... O do LOL eu vou dizer que... Eles pegaram as peças, acho que estavam ali, porque, né? Eles tinham que sentir ainda o rolê. O primeiro time era interessante. Tinha umas personalidades... Tirando a Django? É, tirando o Django. Era Dinkia, Dutai, Dudsels. Isso. E aí é o alemão lá. O Don Arts. E depois entrou o... O Melchior. O Melchior no lugar. Então, era o tipo... Assim, você pega, pô... Django e Dudsels, tem muito cara do que a Laude fazia, sabe? Se eles fossem usar aquele formato... Eles pegaram três campeões... Eles pegaram quatro campeões, pô. Justamente. Eram quatro campeões. Django já tinha sido campeão, o Céu já tinha sido campeão, o Dutia tinha sido campeão, a gente tinha sido campeão. Só eram quatro campeões. Porque, perícia, pro formato Laude da época, era um baita time que cabia ali. Tipo, talvez o que destoava que era mais tímido, mais duro pra parada. Thay e Céus, né? Céus também não é dessa pegada. O Thay, até que ele faz, o Céus é definitivamente o mais difícil.